Fala meus amores, como vocês estão? Eu sou a Letícia Oliveira e está começando mais um vídeo para o canal. Bom gente, o vídeo de hoje é muito especial porque é o novo cenário, gente, olha isso. Estou sendo patrocinada pela Glam. Quase a maioria das minhas makes vão ser feitas aqui. Com esse cenário aqui e tal. Então eu espero muito que vocês gostem, como eu também estou gostando muito, gente. Bom gente, a maquiagem de hoje vai ser uma maquiagem bem... Cheguei chegando, né? Azul, tá? Com um cut crease meio que brilhoso, meio creme assim para vocês, tá? É uma make para a noite. Eu sei que eu estou fazendo muitas makes para a noite, gente. Mas é que a maioria das pessoas tem mais tempo à noite para fazer a maquiagem e tudo mais. Uma maquiagem mais elaborada. Então essa maquiagem é para você ir em uma balada. E eu fiz uma pele bem elaborada para vocês. Eu vou mostrar a maquiagem completa, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. Bom, gente, eu vou estar deixando todos os contatos da Glam. Porque todos os produtos são importados. Caso vocês queiram saber mais sobre os produtos. Vai estar tudo no box de informações. Todos os contatos da Glam. De tudo, tá? O Instagram, o número de telefone. Aonde fica aqui em Araraquário. Porque tem uma loja física, tá bom? Então caso vocês queiram, qualquer um dos produtos. Pode estar chamando eles lá e pedindo mais informações. Tá bom? Também vai estar passando para o Instagram embaixo. Então se você não me segue lá, me siga. Porque eu faço muitas coisas. Muitas novidades e tudo mais, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreva e ativa o sininho para sempre receber as notificações. E também, gente, antes de começar o vídeo, antes de começar, já deixa aquele like para me ajudar e para saber que você gosta muito desses assuntos. Já estou falando demais. Então, amiga, vamos tutorial comigo, né? Eu vou começar com um primer. Esse primer que eu estou usando é da Bojois. Lembrando que todos os produtos vão estar no box de informações. Lembrando que também o primer serve tanto para fechar os poros, tanto para reduzir a oleosidade da pele e dar durabilidade também para a maquiagem. Gente, eu particularmente amei esse primer. Porque ele deixou minha pele super aveludada e macia. Eu super recomendo, sério. Agora vamos para a parte da sobrancelha. Eu vou pegar esse lápis da Bojois. A minha cor é castanho escuro. E vamos corrigindo ela, né, amiga? Porque vocês sabem que a minha sobrancelha é bastante falhada. Então, para ficar uma make top, tem que corrigir. Se por um acaso você está chegando agora no canal e não sabe corrigir a sobrancelha, está passando aí no card o meu vídeo de correção e iluminação. Agora eu vou vir com um corretivo para delimitar a minha sobrancelha. Esse corretivo que eu vou usar é da Bojois. E meu número é 52. Então eu vou delimitando e iluminando ao mesmo tempo, né, gente? E logo em seguida eu vou pegar esse pincel, que é a língua de gato, e esfumar esse corretivo que eu passei para delimitar a minha sobrancelha. Vou usar esse quarteto da Revlon. Eu vou usar esse marrom para dar uma profundidade no meu côncavo, para marcar o meu côncavo, na verdade, para vir aquela sombra maravilhosa. Esse é o Nude 05 da Revlon, para quem quiser saber, tá, quiser comprar também. Eu vou pegar outra paletinha da Revlon, usar esse azul marinho maravilhoso. E olha que paletinha linda, gente, fala sério, né? E aquele negócio, amiga, vai depositando a sombra para depois esfumar. E outra coisa muito importante, você sempre vai esfumar de fora para dentro do seu olho. Nunca ao contrário. Bom, agora eu vou pegar o mesmo corretivo que eu usei para delimitar a minha sobrancelha. Eu vou pegar para fazer o cut quiz, tá, gente? A técnica muito show. Eu amo essa técnica porque combina com várias cores e fica muito bonito depois a maquiagem. Agora eu vou pegar o azulzinho mais clarinho que tem na paleta e passar onde eu coloquei o corretivo. Logo em seguida, eu vou pegar o azul, onde tem esse olhinho aí, o azul meio claro, e passar com um pincel de esfumar bem pequeno, fazer um degradê entre a sombra azul marinho e o cut quiz. Vou pegar esse quarteto e vou usar o do meio. Essa paleta é a 01, Green Eye. Vou usar esse delineador líquido da Bourjois. Eu gostei muito dele porque o pincelzinho é muito fininho e chega até o canto interno dos olhos. Então, eu achei o máximo. Vou pegar o mesmo corretivo que eu usei, né, gente? E vou passar debaixo dos meus olhos, cobrindo as olheiras e iluminando. Passar também no nariz para iluminar, na testa, no queixo e perto da boquinha. E vou esfumar tudo, gente. Vou usar um pequeno pincel de esfumar. E usar também as sombras azul marinho e esfumar debaixo dos meus olhos. Para dar o acabamento final. E logo em seguida, eu pego o lápis, o bronze e passo na linha d'água. Para dar aquele tchan no olhar. E depois, o delineador, para ficar um pretinho embaixo. E eu venho esfumando de novo. Vou começar a minha pele usando esta base da Bourjois. A minha base é a número 55. Vou esfumando com este pincel de base. Eu achei que esta base é um acabamento incrível. É um acabamento de média para alta. Mais de média. É um serum. Então, parece que esta base é meio que misturada com um creme. Eu não sei, né? Não sei a fórmula. Passei no pescoço também, para não ficar aquele, né? Aquele borrado super feio. Depois eu selei com o pó compacto da Revlon. Essa cor é a mais clarinha. E depois eu passei bem debaixo dos olhos, para não craquelar. Logo em seguida, eu vim com este bronzer. O pó de contorno. E o pincel de contorno. E fui esfumando. Este contorno também é da Bourjois. E olha que bronzer incrível, gente. Passei na testa também, para dar uma coradinha. Depois eu vim com o blush. O blush que eu usei é 007. Depois veio a iluminação. Essa é da Revlon. É em bastão. É muito lindo. Esse iluminador, gente. Quando eu passei isso, que eu não gosto muito de bastão, de cremoso iluminador. Mas esse, gente, me conquistou muito. É meio rosadinho. Então é ideal para a minha pele. Passei no nariz também. Para dar aquela iluminada. E por último, é claro. O batom. Eu resolvi usar esse nude. Porque eu exagerei muito. Não exagerei, né, gente. Mas carreguei bastante no olho. Então esse foi o resultado, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. E até a próxima.